Peito de frango seco nunca mais! Dica infalível para você ter peitos de frango macios e suculentos. E olha só pessoal, eu tenho aqui 1 kg de filé de peito de frango, estou colocando meia caixinha de creme de leite. Depois dessa dica, nunca mais você vai ter peitos de frango seco. Ele fica tão suculento, tão molhadinho, que você vai querer fazer só assim. E agora pessoal, eu vou colocar 1 colher de chá de páprica defumada, 1 colher de chá de sal, um pouquinho de gengibre em pó, 1 colher de chá de açafrão e 1 colher de chá de orégano. Agora nós vamos misturar tudo muito bem. Em 1 kg de peito de frango, 1 colher de chá fica excelente, fica super temperado. E aqui vamos misturar tudo muito bem e vou adicionar agora 2 ovos e vamos espremer 1 limão. Pessoal, essa dica vai fazer com que o frango fique molhadinho e suculento. E já vai me dizendo de qual cidade você me assiste, para que eu possa te mandar um super abraço e te conhecer melhor. E não esqueça de me deixar a nota do que você achou dessa receita. E se você já faz peitos de frango suculento ou se os seus peitos de frango saem secos, principalmente quando faz ele frito, fica aquele peito seco, difícil até de mastigar. Conta aí para mim nos comentários como você faz o seu peito de frango. Pronto, vamos deixar descansando por 15 minutos. Em outra tigela vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de páprica defumada e misturar tudo muito bem. Agora nós vamos pegar os nossos filés de peito de frango e vamos empanar nessa farinha de trigo temperada. Olha só, com um garfo sem sujeira, pessoal. É só você virar de um lado para o outro e o frango fica bem empanado. Com óleo na panela bem quente, vamos colocar os nossos filés de peito de frango e vamos deixar que frite bem de um lado. E aqui é só virar do outro lado. Pronto, pessoal. Olha que delícia que ficou isso aqui. Vou fritar todos os filés de peito de frango e já volto para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que depois dessa receita você só vai querer fazer filé de peito de frango assim. Olha só, gente. Agora eu vou cortar ele e você vai ver como que ele até mina tempero e suculência dentro dele, gente. Fica muito gostoso, olha. Vou cortar ele aqui para vocês verem. Olha que maravilha, pessoal. Pode fazer na casa de vocês que eu tenho certeza que é sucesso e vai agradar toda a família. Olha a suculência disso aqui. Delicioso.